Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um do meu, o seu, o nosso, Trader Talks, eu nem olhei, vocês viram, então tem nada já que eu nem preciso olhar, você tá morrendo aí, né cara? Eu tô, perdão pessoal, desculpa, minha garganta deu um pigarro aqui. Você tá bem? É o vape, né? O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, não faço essas coisas não. O que é isso? Minha mãe me mata. Começamos já, dessa forma, o nosso episódio de hoje com ele. Assim, eu vou falar um negócio antes de apresentá-lo. Eu vou confessar que eu sentia muita inveja dele porque ele trabalhava num lugar onde ele podia pular na piscina. E eu, todo dia eu via ele lá, bateu não sei o que, pula a piscina, e ele chegava na piscina. Fabricião, primeiro, pô, um prazer estar aqui. Ele até contou uma história bacana e depois, pô... Deixa pro final pra você deixar, né? É, vamos segurar essa história, mas, pô, obrigado por topar estar aqui com a gente. É um prazer imenso tê-lo aqui com a gente e, pô... O rei de balneário. Não, tiramos ele lá do sul, né? É, meu amigo. Pô, é isso. Pô, galera, eu que agradeço aí, pô. É um prazer enorme aí estar com vocês aí. Vocês estão fazendo um sucesso enorme, né? Nova geração, não é tão nova assim, né? Só parece, né? O Lucas Menino é louco que não é tão nova, porque eu falei que os meninos estão aí fazendo a revisão em dia, né? Revisão na fábrica, então... Estão bonitos, menino, velho. Bom, já vamos... Vou começar, primeiro, pedindo pra você, pô. Pra quem não conhece Fabrício Stagliano, por favor, se apresente. Apresente. Pra galera. Quem é esse cara que tá elogiando os caras? Cara, eu sou o Fabrício Stagliano, então, né? E tô... Tenho 37 anos e tô no mercado há 18 anos. Então, quer dizer, eu só fiz isso na vida, né? Até em algumas oportunidades fui obrigado a fazer outra coisa, mas não tenho dom nenhum pra não ser... Ainda bem que existe mercado, senão eu ia estar morrendo de fome, aí passando fome que eu não sei trabalhar com mais nada. Mas é isso, cara. Eu sou esse cara aí, tô aí operando, né? Fazendo esse trabalho, já tive... Enfim, só a exumir, né? Que tive passagem por várias corretoras, trabalhei como trader somente, fiz várias coisas dentro do mercado. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque, pô, a gente tava até conversando aqui em off. Muita gente, às vezes, é... Pô, ah, pô, como é que você começou no mercado e foi assim? Você já chegou aqui, já começou... Você viu o mercado, você já começou a tradar e você já tava fazendo... Obviamente, eu acho que teve todo um caminho antes. Mas como é que despertou esse interesse, essa faísca pela... De fato, pelo mercado financeiro? De onde vem esse... Cara, eu lembro assim, eu tenho uma memória de... Sei lá, da minha pré-adolescência, assim, né? De eu assistir no Jornal Nacional e eu lembro que eu vi o William Bonner, né? Falando, ó, a bolsa subiu tanto, caiu tanto. Hoje nem tem mais isso, né? Mas ele sempre fazia esses comentários e mostrava o pregão Viva Voz nessa hora, né? E eu sempre falei, cara, isso é muito legal e tal. Bom, o tempo passou e eu entrei na faculdade de Sistema de Informação e eu prestava... Enfim, aí fui estagiar numa empresa chamada CMA. Não sei se vocês conhecem, faz um tempinho, já era em 2005, né? Aí, nesse estágio, eu comecei no suporte à ferramenta de operação que chamava Série 4, né? E aí, cara, comecei a conhecer ali, eu ver o mercado, eu tinha que saber de mercado, porque tinha, por exemplo, a rádio CBN, que ligava para saber, ó, quanto está a bolsa. Eu passava, eles passavam a cotação. Então, assim, eu tinha que saber pelo menos o que estava acontecendo ali na tela, né? Então, eu já aprendi ali sobre tela de cotação, gráficos e tal. Para quem não sabe, era o que a Nelógica, talvez hoje aí, é o ACMA na época, né? Sim. E aí, cara, eu fui lá, eu comecei a começar a diário e depois fui promovido para uma A. E aí, eu comecei a operar nessa época, comecei a operar a ação. Já pegava a merrequinha que ganhava e ia por menos. Então, assim, eu comecei já meio que no day trade, no swing trade, comecei em tudo ao mesmo tempo, porque eu estava, não tinha tanto, você conseguia buscar conhecimento em alguns lugares, mas você não tinha YouTube, você não tinha tanto curso, igual tem hoje, né? Então, você tinha que... Eu acho que eu aprendi muito na conversa, sabe? Os caras me ensinavam, eu tive mentorias de graça, assim, com a... E eu fiz um relacionamento legal com muitas corretoras, porque nessa época, tinha um nível 2 de suporte ali, que depois eu fui promovido dentro da ACMA, e o nível 2, ele visitava o cliente, porque, por exemplo, você ia na mesa de um grande banco. Sim. A mesa, você não conseguia dar o suporte para o telefone, você tinha que ir lá, porque você tinha que mexer num servidor. Os sistemas não eram tão bons quanto são hoje, né? Tão fáceis, né? Não é tão fácil fazer acesso remoto. Liga aí rapidinho, pode fazer acesso remoto. Acesse o meu computador daí. Acesse, acesse aí, segue aí. E aí tinha tudo, então tinha coisa que tinha que ser presencial. E aí eu fui começando, né? Visitando grandes bancos ali e tal, aprendendo e conversando. E eu falei, cara, eu preciso entrar nessa parada, assim, né? Virou, tipo, meu, eu quero trabalhar com isso, né? Tô nessa, comecei essa faculdade de TI, mas eu quero trabalhar com o mercado financeiro. E aí, quer que eu possa continuar? Pode, claro, tá bom. Não me dá tempo. Não, não, não. Não me deixe de precisar. Mas aí, cara... Estamos em 2005, hein? Pode até chegar em 2024, tá bom. Aí, cara, os caras falaram, pô, para você desenvolver nessa área, uma área legal é você trabalhar no atendimento de corretoras, né? Sim. E de fato é, né? Porque naquela época, o atendimento de corretora caía, cara, com margem, né? Precisando alocar margem, tirar... Tinha muita coisa que você não resolvia por telefone, né? Então, pô, eu quero fazer uma operação a termo. Então, você pegava vários casinhos e você ia aprendendo o que era cada coisa. Começou aí, né? Comecei aí, né? Começou no atendimento também. Comecei no atendimento. Ah, então você sabe que é uma escola, né, cara? É uma escola danada. Fiquei 11 meses no atendimento e foi isso aí mesmo. Desde o cara aparecendo de imposto de renda, falar cotação, entender de termo... É de tudo, né? De tudo, né? E tinha que passar a boleta para a mesa. Às vezes, se dava algum problema, dava alguma disponibilidade. Tinha que escrever a boleta e passar para os caras da mesa, assim, ó, vai lá, vai lá. Isso aí. E aí, cara, bom, dentro dessa... Isso era na Socopa. Eu fui trabalhar no atendimento da corretora Socopa, né? Nem existe, nem aparece no book mais, mas existiu. E aí, ali dentro, eu falei, cara, qual que é o próximo passo, né? Aí, o próximo passo era ser operador da corretora, né? Então, eu sou aquele cara que eu não sei mais como é que funcionou hoje a estrutura, mas imagino que é o Puma, né? Que é ativo. Hoje tem um cara que liga, se der pau na sua plataforma, você liga para alguém, você liga e o cara da mesa tem que ter uma certificação para isso. Não sei se é assim ainda, ou se é só o PQO resolve. Só o PQO. Naquela época, você tinha que ter uma outra certificação, que era do Mega... Mega Bolsa. Mega Bolsa, isso. E aí, os caras estão ligados. E aí, os PQO também estão. E aí, enfim, aí fui... Nessa época, era muito importante essa função, porque os sistemas não eram tão bons, né? Então, tinha coisa que era só pela mesa. Tipo, a operação a termo, que ficou muito popular na época, né? Sim. Eu, inclusive, tomei bastante na cabeça fazendo termo na época. Em 2008, sermadaço. Esse tipo de operação é o tipo de operação que é bom para quem entende o risco da operação, né? Esse é até um ponto muito importante que você está trazendo aqui, porque, às vezes, o pessoal fala assim, ah, não, porque eu fiz uma operação da vida, fiz um termo, ganhei muito dinheiro. É, mas você sabia o risco que você estava correndo? Você está se alavancando ali, né? Então, é muito semelhante, obviamente, tem as suas nuances, mas, assim, muito semelhante com, por exemplo, uma opção, né? O contrato a termo nada mais é do que um tipo, uma forma de você se alavancar dentro de um ativo, de uma situação, né? É isso aí. Então, cara, onde eu parei... Você viu o operador e tomando uma retada na alavancada. É, aí, certificações e tal, e eu tomei a marretada e tomei a grande marretada em 2008, né? Porque teve a crise de subprime. Eu não sei se vocês estavam no sub-2008, já estavam, não. Eu comecei um ano e um antes. Um ano e um antes. Eu não sei se você tinha essa impressão, você até me fala, mas a impressão que eu tinha é que ninguém sabia que o mercado podia cair. Todo mundo, vocês conversavam com todo mundo, só comprava. Assim, era raro as pessoas que faziam... Eu tinha pouca noção do que eu estava fazendo, a grande verdade era essa. Eu também, na verdade. Então, assim, eu tinha um pouquinho de Vale, um pouquinho de Petro, e eu lembro que, cara, assim, não lembro qual das duas, mas uma eu paguei R$45,00, ou R$40,00, na outra eu paguei R$55,00 ou R$50,00, e eu vi em pouco tempo o meu dinheiro que poderia... Você tinha TNLP4 também, não? Cara, não, eu só tinha essas duas, foi muito louco, porque, assim, eu fiz um... Eu meio que caí de paraquedas nesse negócio de análise técnica e era um curso que a Bolsa faz até hoje, de pegar alguns educacionais e ela estimular junto, né? A corretora entra com uma parte, investe um pouco, a Bolsa investe um pouco para estimular a educação financeira e tudo mais. E, na época, a corretora que meu pai estava trabalhando, ele estava fazendo isso e eu sempre gostei muito de... Eu sempre achava muito bonito o vídeo de terno, né? Hoje a gente está cada vez menos de... Antes era terno, gravata, hoje eu falo, pô, pelo menos não tem terno nem gravata, porque se tivesse todo dia terno e gravata, pô, nesse calor que está hoje em São Paulo derretendo, eu ia ficar... Ia passar mal, né? Mas... Cara, aí eu fiz esse curso de análise técnica, eu não tinha a mínima ideia do que era um Mário Bozu, um Doji, um... Cara, qualquer coisa, assim, eu só olhava lá e... E aí, no final do curso, eram cinco dias, no quinto dia, você operava com o cara e eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Então, assim, eu fui meio que, literalmente, seguindo o que o cara estava fazendo e aí fiquei comprado em Petra e Vale. Comenta esse erro, né? E eu fiquei comprado em Petra e Vale nesse tempo. E aí, eu vi o meu dinheiro, acho que... Eu vi o meu dinheiro, ele... Meu dinheirinho, pô, que para um menino de 17 anos era bastante dinheiro. Foi... É, cara... Depois foi para o bar, né? Porque chegou uma hora que eu falei... Que sobrou, né? É, eu falei, pô, entre... Foi politão de escola. Entre perder aqui e perder ali, eu prefiro perder em outro lugar, né? Pelo menos eu ganho diversão, né? Mas... Mas essa época, realmente, assim, era um negócio meio... 2007 ali, principalmente, era um negócio meio de louco. Estava todo mundo com a mentalidade impressionante de alta. E logo depois, quando veio a crise, inclusive, eu consegui voltar também já nesses meio termos de faculdade. Cara, e foi muito legal, porque eu aprendi algumas coisas. Cara, era mesa de cliente ainda. Não sei se você... Assim, dependendo da corretora, você já tinha o home broker e tal. Mas ele estava começando a história do advento do home broker. Ele era um negócio que... Tinha coisa que eu não tinha. Então, eu gostava muito para a corretora, porque... Eu gostava... Ah, o home broker era horrível, né? Não, então, naquela época, imagina... Pô, hoje já não é bom. Hoje melhorou pra cacete. Mas, assim, cá entre nós aqui é muito melhor se operar, pô, dentro de uma plataforma e tudo mais. Mas, cara, foi muito louco, assim, essa época. Porque eu vim, eu fui em 2007. E depois eu voltei, em 2008, no olho do furacão para a corretora. Então, assim, era realmente, assim, você via totalmente uma diferença de clima entre... Talvez, eu não vou... Assim, é que, pô, eu não sei. Hoje eu tenho até uma capacidade de identificar isso. Mas, na época, eu tinha zero do que era a euforia. Mas, assim, era tipo um clima de velório mesmo, assim, em 2008 ali. Muita gente, terra arrasada para muita gente. E, cara, mudou muito, assim, a cabeça de muita gente. Mas eu aprendi muito. Eu acho que, pô, quem conseguiu passar por aquele primeiro momento, eu não estava... Assim, o que eu aprendi foi quase nada. Eu só aprendi que eu posso perder muito dinheiro. Então, foi um baita do aprendizado. Mas, cara, é... Eu acho que quando a gente olha lá pra trás, assim, talvez quem tivesse um pouquinho mais de tempo, como você, eu acho que aprendeu pra caramba, né? É, eu aprendi bastante, apesar que eu também não estava tão preparado... Eu não estava tão preparado quanto, por exemplo, nessa segunda sequência de Secret Break que a gente teve na pandemia, né? Que aí, pô, até isso foi uma escola pra... Mas eu acho que, assim, foi uma escola empírica, sabe, tudo isso? Foi uma escola do acerto e erro e de você entender que... Existe a figura do analista, existe a figura desses caras que vão falar de mercado, mas você tem que... A melhor coisa é você estudar e você entender o que está rolando, né? E só uma pergunta, aproveitando aqui o gancho do 2008 ali, obviamente você estava empregado nessa época, você tomou uma retada, mas o seu ganha-pão estava lá garantido todo mês, obviamente, né? Então, isso também te deu um estalo pra você olhar pra frente com um pouquinho mais de aprendizado. É, mas na verdade foi uma época que teve... Eu fiz um corte na corretora ali, né? Ah! Então eu tomei de tudo quanto é lá, né? Em 2008 foi sangrento ali. Foi em 2009 os caras me ligaram. Eu e uma galera, assim. Sim. E antes disso, eu não sei se você viveu um pouco isso, mas tinha aqueles bônus... A corretora tinha aqueles bônus altos pra caramba, cara. Eu não trabalhava, não. Eu só investia mesmo. Eu só brincava. Ah, você não estava na corretora? Não, não. Eu estava entrando na faculdade ainda, certo? Tinha um lance em corretora, cara? Quem é mais antigo aí de mercado viveu isso, assim, que a menina da recepção queria trabalhar na recepção da corretora, porque o bônus todo mundo recebia, cara. O cara do café recebia, todo mundo recebia bônus altos. Eu lembro de uma corretora, cara, na época da Link corretora. Uhum. Depois o BRS comprou, né? Enfim. Eu lembro de uma festa, que eu cheguei pra trabalhar também, que na época... Eu não lembro dos números, acho que era 10 mil reais, que o dono da corretora falou vou dar esse cheque de premiação. Aí deu pra moça da faxina, assim, ela ficou toda feliz na festa de final de ano da corretora, sabe? Mas, assim, tinham muitos bônus, assim, e tinha um funcionário que ganhava mais de bônus do que de salário, assim, isso acontecia bastante, né? Aí depois desse 2008, isso deu uma enxugada, assim, pelo que eu lembro, né? Sim. Aí eu fui pra rua, né? Numa época que o mercado tava difícil de se realocar e tal. Aí depois fui trabalhando. Cara, trabalhei pra muita gente, assim, trabalhei na... Vou contar tudo aqui, hein? Fica à vontade, pô. Ah, estamos em 2009 ainda. Fica à vontade, tá chegando. A gente quer saber essa história mesmo. Cara, e teve uma época que eu fui trabalhar pra um cara que... Olha que loucura. Tava querendo voltar ali e tal, né? E esse cara me ensinou muito, cara. Ela falou, ó, eu tenho um escritório e ele só tinha um cliente. Ele só atendia um cliente. É um assessor de um cliente só. Eu achava estranho, mas eu não conhecia muito ainda esse ambiente de assessor. Falei, é, deve ser normal, sei lá. Enfim. Passou os dois, três meses ali que eu tava trabalhando com ele, ele foi viajar pra Miami. Ele falou, Fabrício, toma conta da operação aí. Meu trabalho era, tipo, operar pro cara e passar cotação e tal. Não sabia nem o nome do cara. Né? A gente chamava de Messier. O Messier era o nome do cara. Beleza. Eu devia ter desconfiado que tinha uma coisa errada? Talvez. Deveria. Mas era, sei lá. Só foi. Era inocente também, né? Na hora, na hora, é. Mas, enfim. Aí passou... Quando ele foi pra Miami, aí eu cheguei lá. Eu chegava cedo lá pra trabalhar. Cheguei no escritório. Tinha uns oito caras da Polícia Federal, assim. Busca e apreensão. Aí, eu não sei se vocês lembram, que era a Operação Satiagraha. Que era... Tinha um envolvimento ali de três caras. Que era o Celso Pitta, Daniel Dantas e o... E o Naginarras. Né? Que o Naginarras fazia... Na verdade, esse Messier era o Naginarras. Então, eu operava sem saber pro Naginarras. Eita. Loucura, né? E aí, tive... Cara, então, eu tive essas passagens aí. Em 2012, eu tive uma outra quebra forte. E aí, eu falei, cara, eu preciso... Eu preciso aprender, né, velho? Eu preciso aprender. Mas, assim, olha a diferença, né? Em 2008, foi uma quebra que eu percebi que eu precisava aprender mais a parte técnica, que entender o mercado, entender como é que ele funciona. 2012 foi por falha minha. Eu senti isso, sabe? Não tive gerenciamento. Então, eu já conheci, eu sabia dos riscos e resolvi tomar um risco desproporcional ao que... Então, eu me cobrei muito mais, inclusive, nessa segunda que eu falei, cara, eu já tô mais velho, né? Então, eu fiquei meio... Não é pra fazer essa besteira, né? Não é pra fazer essa besteira. Você quebrou com que tipo de operação? Não poderia fazer essa. É que nem deixar o celular agora aqui tocando. Você não pode cometer mais essas falhas. Foi com que tipo de operação? Com opções. Ah, opções. É, a segunda foi com opções. Mas fazendo... Cara, vendendo vol ou não? Cara, fazia tudo. Vendia vol, comprava put. Vendia put. Vendia put, principalmente. Coisas da vida, coisas da vida. Mas esse ponto que você traz, assim, é muito legal também, porque a gente já recebeu algumas pessoas aqui que são especialistas em opções. E todas elas, assim, cara, é unanimidade. Ninguém nunca falou que nunca quebrou. Com opções. É, obviamente o cara, pô, eu acho que de certa forma as pessoas conseguiram dar a volta por cima porque estavam aqui hoje, mas é assim, a opção, ela é muito boa se você sabe o que você está fazendo. Vamos lá, abre parênteses aqui. Por exemplo, se você comprar uma call, o seu limite é o que você botou. Mas você vai querer fazer mais boa, mas... Então, mas aí vai ter hora que você vai querer aumentar o negócio, você vai querer ver... Você vai lá, olha o dólar que está do jeito que está agora, que não passa do 4,90 nem do 5, você vai falar, não, agora eu vou vender uma valzinha, a valzinha vem, vai vender... Aí vai dar um certo um mês, dá dois, três, três... Quando o negócio explode, aí é uma situação que se você não está travado, se você não está redeado, se você não tem uma situação ali de ajuste... É fumo. É fumo. E um ponto também, né, Lucas, não é a gente não está trazendo um glamour para isso, tipo, ah... Não, não, longe disso. É muito mais que, galera, é muito mais para um... A gente sempre fala que é o batismo do mercado, né? Não, mas é para não deixar, não, 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 calma aí, calma aí. O mercado, ele te ensina, pô, ou você pode tirar um ensinamento muito grande de uma perda ou de te levar a muita coisa. Não, concordo, mas a gente não está falando aqui para ninguém, pô, você precisa quebrar para dar certo. É, exato, é isso que eu queria, é isso que eu queria, é para você aprender com todo mundo que está falando aqui, que não quebrar, pelo amor de Deus. Com certeza. É, eu conto justamente para isso, assim, eu... É que eu acho que mudou muito também, por exemplo, isso aqui, né, que a gente está fazendo aqui agora, não existia na época, né? Então hoje o cara consegue estar mais preparado e não necessariamente quebrar para poder aprender, né? E aí, pô, eu fico, eu... Nesse momento eu me cobrei muito, porque eu falei, cara, eu não sei quantos anos eu tinha aí, mas... 2012, né, eu já estava 14 anos no mercado. E não tinha dinheiro nenhum do mercado, né? Eu não estava fazendo grana e tinha perdido ainda o que eu tinha. Então eu me cobrei demais nessa época, né? Eu falei, cara, e aí, o que eu vou fazer da vida? E aí foi uma época que eu... Tem até a matéria lá de lavador de carros, a trader de sucesso, né? Lógico, eu fui lavar carro, fui fazer os tampos que davam. Comecinho da Uber, Uber veio para o Brasil, se eu não me engano, em 2015. Fui motorista da Uber, do Uber Black ali e tal. E aí, cara, nessa pegada e tal, eu falei, cara, eu preciso voltar para o mercado, é o que eu sei fazer. Voltei a operar ali com um pouquinho que sobrava, e operando, e estava dando certo, foi legal e tal. Aí veio a Valpires, né? Também já não existe mais, mas os caras foram lá, o Fabrício, tem uma vaga aqui para mexer com as redes, se você tem um negócio novo aí de YouTube, de não sei o quê, Facebook, para você estar pegando, e a gente quer alguém para trabalhar com isso. Você ia ganhar menos do que eu fazia no Uber. Eu falei, cara, é a oportunidade de eu voltar, falar com a galera e tal. E aí, cara, abracei essa oportunidade, aí estava muito mais maduro, né? E daí nunca mais passei perto de quebrar, porque tanto aqui em índice, nos contratos futuros, na índice, dólar, essas paradas, eu sempre operei muito bem, mas porque também eu tive essa bagagem muito grande do que de lá de trás, né? Eu já quebrei a cabeça demais, então nunca fui um cara ganancioso, sempre fui um cara que controlei muito bem, fiz um bom gerenciamento por conta disso, porque eu já sei o quanto... Às vezes o cara que é iniciante, ele se ilude muito com uma estratégia mirabolante, né? Que a primeira semana dá certo, ele fala, meu, descobri aqui onde vou ficar rico. Ou então tem um ponto também, né? O Fabrício, eu conheço ele já tem um tempinho também, e o Fabrício, ele tem aquela característica que a gente gosta, que ele não é um cara que faz operação curtinha, né? Ele gosta de operações mais longas e tudo. É bem, bem parecido com o que a gente gosta, assim. E às vezes o cara te vê fazendo isso hoje, mas ele esquece de toda a bagagem que você teve, todo o caminho que você percorreu até chegar no que você consegue fazer hoje também, né? E você chegou a ser analista depois também, né? Como que foi isso? É, e na Valpires, eu... Cara, foi um negócio legal, assim. Eu vou até falar de valores aqui. Eu acho que eu ganhava um salário mínimo na Valpires. Trabalhar nesse atendimento era R$ 1.200, se não me engano, é alguma coisa só. Mas a Valpires, que ela não tinha analista dentro da corretora. Análista de investimento não tinha nenhum. Então um cara de fora assinava e tal, que fazia o risco. E aí os caras falaram, pô, dois caras tinham tentado, não passaram na prova. Eu falei, cara, essa oportunidade deu ser o analista. E pelo menos o dinheiro que os caras pagam para outro cara já pode começar a pagar para a vida. E aí, pô, fui, passei na prova. E aí, R$ 2.200, meu, acho que eu... Multiplicou por uns três aí o salário, mais ou menos, né? Quer dizer, eu comecei a ganhar uns quatro contos ali, de cara, assim. Porque aí eu virei de estagiário, né? De meio que estagiário, de assistente, eu virei o analista-chefe da corretora, né? Porque eu tinha analista. Então foi, pô, foi daí, cara. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Aí teve um trabalho bem legal no YouTube, que fui fazendo. Depois passei por outras casas. Teve o ano da pandemia que, né? A gente até falou disso, né, Lucas? Antes aqui de começar, nos bastidores aqui. Que foi um ano que, cara, eu estava muito mais preparado também para ganhar grana. E um ano que entrou muita gente para o mercado, né? Eu tenho uma estratégia, depois a gente pode falar melhor dela aí. Mas que o Costinha, acho que conhece um pouquinho da estratégia, né? Da cor da VWAP ou dos players? Não, é dos players, né? Que justamente a ideia... A gente já trocou uma ideia. É, né? É monitorar os participantes de mercado. Monitorar o varejo, que não é uma tarefa fácil, né? Tem gente que fala, não, vou só seguir a corretora. Quando ela estiver acompanhando, eu vou vender. Não é assim, mas a gente faz um monitoramento ali. E dos big players, né? Dos caras... Como eu defini isso? Isso foi pela estatística, pelo histórico, ó. Quem mais acerta no day trade, eu vou colocar como big player. Quem mais erra, eu vou colocar como varejo. Sim. E aí a gente percebeu que... Quem que mais erra no day trade é justamente quando você fechar esse vídeo, vai aparecer a propaganda. Abra sua conta. Essas corretoras são as que mais erram. Mas não é porque a corretora é ruim, é porque os caras que estão lá dentro são varejos, são pessoas físicas, né? E a maioria das pessoas físicas perdem dinheiro no mercado. Sim. Então, isso é um fato. Agora, por que eu cheguei nesse assunto aqui? Que eu já me perdi agora. Estava falando da sua estratégia. Não, que você estava falando da pandemia. Que na pandemia você estava preparado. Isso. Exatamente. Obrigado. E na pandemia teve muito participante de pessoa física. Sim. Então, isso ficou muito nítido. E teve um outro detalhe também para a gente que foi muito importante. Foi muito direcional, né? E o Costinha falou aqui que eu opero direcional. E é justamente isso. Então, o mercado foi aquela queda quase que direto. Abria para o circuit break, abria mais queda e tal. A gente ganhou muito nesse momento. E na retomada também da alta. Isso é um ponto importante que as pessoas acham que não necessariamente você, principalmente para quem faz day trade ou operações mais curtas, geralmente não interessa a direção. Aliás, não interessa se está para cima ou está para baixo. O que interessa é ter direção. Então, no caso, você tem uma tendência, principalmente pensando até em day trade com um range maior, uma direção um pouquinho mais calma, digamos assim. É que calma no sentido de não ficar oscilando tanto, né? Entre altas e baixas no dia. Para você, que é uma operação mais longa, é maravilhoso, né? Porque você consegue, logo no início da operação, sair de perto do stop. Ou seja, já começa a andar e depois você vai carregando o resto da posição. Isso aí. Eu brinco que isso aí é pagar um ingresso e assistir três filmes. Pô, isso é bom demais. Você paga um ingresso só, mas assiste três filmes. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Quando você entra na operação, o negócio é... Aí você fala assim, não, beleza, agora já está tudo certo. E quando você opera por tendência, né? Então, assim, pô, não tem nada mais maravilhoso do que o mercado ou ele em euforia ou ele em pânico, numa situação de pânico para esse tipo de operação, esse tipo de setup. E muito ruim para quando está de lado. Não fala. E Fabrício, assim, em 2020, então, você já estava basicamente com... Esse operacional definido, mas você estava ainda... Você já estava operando para você? Como é que você estava nessa época? Estava. Estava operando para mim. O operacional, ele amadureceu muito também nesse período, né? Por que ele amadureceu também? Porque foi perto ali de 2020, 2021, que a gente começou com os robôs. Então, por exemplo, no começo da pandemia, eu defini as corretoras pelo que eu sabia do histórico, né? Então, ó, essa corretora aqui, ela pessoa física deve ser perdedora. Vou colocar ela vermelha. Corretora aqui, pessoa física. Então, eu fiz essa definição. Depois disso, o que eu fiz? Eu coloquei mais dois caras para trabalhar comigo, né? Depois viraram... Hoje são meus sócios. Mas primeiro veio o Isaac. Depois veio o Jefferson. Mas o Isaac primeiro. O que ele conseguiu fazer? Pô, vamos puxar o histórico dessas corretoras e vamos entender de fato se ela ganha, se ela perde, quando ela ganha. E aí a gente chegou em várias conclusões muito legais. Então, desse momento, foi amadurecendo a estratégia por conta disso. Porque aí eu já não estava baseando mais... Não importa se é pessoa... Eu já nem falo mais pessoa física, não. Eu estou me baseando para estar contra quem geralmente perde, que é a favor de quem geralmente ganha. É isso que a minha estratégia faz. Se é pessoa física, se é institucional, se é um estrangeiro, não importa. Eu sei que estatisticamente vale a pena eu estar contra e a favor um grupo de caras. E aí a gente, por exemplo... Qual que era a sua pergunta mesmo? Eu respondi a sua pergunta, primeiramente? Não, a gente respondeu, é, porque eu perguntei se você já estava operando para você. Ah, se eu já estava operando, isso, tá. Então, eu já estava. E aí eu fui amadurecendo, a gente foi operando mais e tal. E aí o que que... Uma outra coisa que eu cheguei, que a gente chegou de conclusão e que a gente usa muito hoje. Os dias direcionais, eles não são a maioria dos dias, né? Então, assim, para a minha estratégia, eu tenho um índice de acerto, muitas vezes, abaixo de 50%. Inclusive os robôs, tem um robô que tem 40%, tem 45%, 50% de acerto. Isso não fecha a conta se você ganhar um para um. Mas... E aí a gente percebeu o quê? Cara, então eu vou puxar isso desses players que eu sigo. O que que acontecia? Mesma coisa, né? Os caras também, geralmente, mais perdem, mas quando ganham, ganham mais. E eu vou puxar dos que geralmente perdem, os players. O contrário. E aí eu falei, cara, faz sentido, porque a pessoa física, ela perde... Desculpa, ela ganha, ganha, ganha um pouquinho... Ganha de migalha e perde... A trolha é imensa. Então, assim, ganha 50, ganha 100, perde, não é? Quantos de vocês já não viram, né? Então a gente falou, cara, isso faz muito sentido. Então eu comecei a montar a estratégia e vi que tinha esse desempenho mesmo, né? Então foi mais um ponto que a gente... E um ponto, assim, no teu operacional, Fabrício, hoje você trabalha operando grandes tendências. Você faz parcial nas suas operações? Ou no robô, assim, você, tipo, coloca um alvo... É o objetivo e... Cara, é, quando eu tô operando, às vezes eu faço, mas... Eu também cheguei na... Eu tô parando. Inclusive eu vou até... Em agosto eu paro com a sala ao vivo, né? Tenho sala ao vivo também, em agosto eu vou encerrar, chega, né? Trabalhei bastante. Agora eu vou continuar só com os robôs, porque pra mim... Os robôs operam melhor que eu, hoje. Eu sou... Admito isso, assim. Não tem jeito, cara. De vez em quando eu ganho deles, mas eles operam melhor que eu. E como eu acho, cara, eu achei... Eu encontrei um melhor operacional pra operar no braço, sem fazer parcial e sem fazer... Assim, o parcial, no final das contas, pra mim não vale a pena, entendeu? Porque é um desgaste muito maior. Eu tô ajuste de stop, então. Você seleciona... Você... Eu entro e saio com a mesma quantidade e não faço nada. É isso que eu falo. Perfeito. E aí você carrega esse stop ao longo da operação? Você faz o treino stop ou você coloca um objetivo... Cara, eu carrego, mas depende muito, assim. É... Eu faço uma espécie de stop imóvel, mas é... É, o que eu ia te perguntar é, tipo assim, por exemplo, sei lá. Seu stop, seu objetivo é, sei lá, 500 pontos. Se a parcial seria, vou dar um chute aqui qualquer, em 250 pontos. Ou bateu 250 pontos, você começa a andar com o teu stop. Começa a andar. É, eu faço isso. Não tem um padrão exato, tá? Mas eu faço isso. Mas o que acontece? O meu stop, geralmente, ele... Eu não gosto de trabalhar com stop muito curto. Porque é mais um dado que a gente... Entendeu que vale a pena você ter um stop mais longo também, proporcional ao alvo, né? E, geralmente, stop longo, antes de chegar nele, o mercado já sinalizou pra mim, ó. Teve uma mudança de movimento. Quer dizer, aquela formação de player mudou, entendeu? Então, acaba sendo um stop mais técnico, esmagador a maioria das operações. Mas tem o stop ali do desespero, sim, ainda, né? Mas eu não gosto... Mas, assim, por exemplo, stop no 0x0. Eu não gosto, cara. Historicamente, eu já vi que não vale a pena, entendeu? Entendi. Então, tem formas de eu operar hoje, que é um desafio grande, porque a maioria das pessoas... É difícil você colocar isso na cabeça das pessoas, né? Porque são coisas que fogem um pouco do padrão que a gente vê por aí, né? O parcial, por exemplo, é um padrão que você vê muito, né? Inclusive, a gente faz. E não condeno quem faça, não só isso assim. Não, não, não. Mas a gente... Mas essa coisa que você falou do padrão e da dificuldade, a gente passa por isso, porque as nossas parciais são mais longas. É, exato. Entendi. Tipo, a gente faz o parcial de 1,5, às vezes até mais. 1,5, às vezes duas vezes o risco. Aí, tipo, pô, 340 pontos uma parcial, pô. É, tem gente que já está desesperada na sala, já. É, você imagina, aí minhas operações, cara, busca, às vezes, 2 mil pontos numa operação só. Então, pô, os caras... Assim, o cara que está hoje me acompanhando é o cara que está mais de... A grande maioria é o cara que está há 2, 3 anos, 4 anos comigo, porque esse cara já calejou. Ele já sabe, ó, Fabrício, não adianta estar ganhando 500 pontos, porque ele não vai zerar 500 pontos no índice, nem 1 mil, nem 2 mil. Ele vai zerar quando o mercado sinalizar essa inversão. E, às vezes, teve dias... Ontem aconteceu isso. O mercado subiu 400 pontos e voltou tudo. Eu saí, acho que saí ainda com leve prejuízo. O cara aceitar isso, você colocar isso na cabeça do cara? Só que, assim, mais um dado que eu trago o histórico e falo, ó, vale mais a pena você deixar correr e, de vez em quando, devolver para você ganhar os... Isso. Nos dias direcionais, você ganhar os 2, 3 mil pontos. Mas é difícil colocar isso na cabeça da galera. Porque o cara, não, por que você não garantiu lá os 400? Como se eu soubesse que é. É, eu conheci um cara que ele falou que... Essa questão de você ser um seguidor de tendência e não contra outro estilo operacional, pelo amor de Deus. Mas, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que a gente sabe que é lucrativa. E eu sei que você é um cara lucrativo. E que, assim, voltam com o discurso que são seguidores de tendência, com objetivos maiores, às vezes até mesmo com uma... A maioria com uma taxa de acerto mais baixa e que tudo bem. E eu vi um conhecido meu falando que, de certa forma, para você adotar esse estilo de ser um seguidor de tendência, aceitar ter uma taxa de acerto mais baixa para objetivos maiores, é quase que um exercício de resiliência também. Porque você tem que deixar um pouco o seu ego de querer acertar toda hora de lado em troca de uma recompensa maior até, né? É isso aí. E você acha que isso que o Gostinha falou só vem com o tempo, tempo de tela? Cara, eu acho que só vem com o tempo de tela. Vem com... E, às vezes, nem vem, né, cara? Eu acho que muito... É, porque a gente está falando de um estilo operacional que não necessariamente todo mundo que está escutando também tem esse estilo operacional, né? A gente está falando do operacional de tendência, operações longas, enfim, que você fica muito tempo na posição. O problema do mercado, cara, eu acho assim... Eu estava falando hoje no grupo dos alunos, né? Que qualquer operacional, seja ele automatizado, como os robôs, seja ele... Porque eu acho que vocês têm um padrão, né? Vocês operam bem para cá, mas vocês têm um padrão. Vocês vão entrar por tal motivo e vão sair por tal motivo. Vocês poderiam fazer um algoritmo do que vocês fazem, talvez, apesar da complexidade que é, porque... Eu olho um monte de bilhão de coisa, então... É, exatamente. Então, assim, mas beleza. Mas uma hora você chega num algoritmo ou alguma coisa muito perto disso. Tá. O problema é o seguinte. Quando você tem um... Quando você olha o resultado, vou começar a acompanhar o Costinha. Aí o cara começa a acompanhar ele, aí no primeiro mês você fala, pô, ele ganhou tantos por cento. Então, eu vou seguir esse cara, vou aumentar minha... Vou ficar com ele. Então, assim, o que é um mês? Um mês não é nada, né, cara? Um mês você pode ganhar ou perder, não significa nada. Talvez um ano de um operacional você começa a ter... Eu falo isso para os caras, né? Então, o problema do mercado é esse, que o cara... Ele não se dá esse tempo. Por isso que eu acho que eu preciso do tempo de tela, né? Porque ele não dá esse tempo para ele ver se o operacional funciona, não. Ele se decepciona muito rápido e ele se empolga muito rápido também. Então, por isso que... Isso é igual em fundo, né? Às vezes você vai pegar... Mesma coisa. Você vai pegar e você fala assim, nossa, esse gestor, esse fundo aqui, performou muito bem nos últimos 24 meses. Aí você fala, não, então... Todo mundo ganhou. Não, tem aquele disclaimer, pô, clássico, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e por aí vai. Mas, pô, cá entre nós, se o cara tem um histórico de 10, 15 anos, porque ele consegue performar, e obviamente ele não performa bem todo mês, ele não performa talvez nem todo ano, vai ter ano que ele vai mal e tal, aí você entra no fundo. Aí o primeiro ano do fundo, aí, sei lá, os primeiros seis meses do fundo ele vai mal. Aí você fala assim, não, agora eu vou tirar o dinheiro porque... Exato, é isso aí. Aí o que acontece? Você comprou... Aí, literalmente, você não está comprando ação, mas você está comprando... Você está comprando o topo e vendendo fundo, né? Então, assim, é um negócio que... Eu acho que até o fato... São duas coisas aqui, né? Primeira, as pessoas, às vezes, elas se preparam para o day trade, elas se preparam para as operações de curto prazo, não necessariamente só o day trade, mas aquele swing trade de uma semana, aquelas coisas um pouquinho mais curtas, a pessoa olha e fala assim, não, porque se em dois meses você não der resultado, eu vou embora. Pô, calma aí, alguém na vida estudou, sei lá, sete, oito anos de medicina, cinco anos de engenharia, para chegar no trabalho e falar assim, se eu não conseguir construir aqui uma ponte igual a ponte de São Francisco, é que eu sou ruim, é melhor trocar de faculdade. Não vai acontecer isso, pelo amor de Deus, da mesma forma como você entra em qualquer lugar. Pô, eu quando comecei a trabalhar, a mesma coisa, o outro, a mesma coisa, eu achei a mesma coisa, você tem uma curva de aprendizado ali, que é só sua, que não adianta você ler seis trocentos livros, esse aqui é a prova viva disso. Porque esse menino aqui, ele apanhou no início, é brincadeira. Eu até brinco, a gente tinha uma aposta aqui, eu tinha uma aposta com o outro, falava, esse cara não vai durar nem mais, é três meses, cara, três meses ele não vai aguentar. Já está aí, já três anos já, mas está aguentando. Então, assim, tem esse ponto do imediatismo da coisa, e também tem a necessidade de, literalmente, que é isso que vocês falaram, pô. E eu voltei a escutar podcast, porque eu sou um pouco acelerado. Então, o Coixinha, até a gente estava numa reunião esses dias, botaram um vídeo de uma vez, o Coixinha falou assim, eu tinha certeza que você estava agoniado. Eu falei, eu estava muito agoniado, porque eu não consigo assistir nada. Cara, áudio do WhatsApp é duas vezes, vídeo é duas vezes. Cara, o podcast, na plataforma do Google, dá para botar até em mais vezes. Então, tipo assim, algumas vezes eu escuto em três, três e meio. E no do Google é legal, porque só dá para tirar o pau, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente está conversando aqui, a gente respira. Eu não sei se aconteceu com você, já te derroupa rapidamente. Cara, tem uns caras que falam tão devagar, o cara fala assim, que você põe na vez três e parece que é normal. Pô, o áudio ficou normal. Ou então, quando você tem mania de ouvir o cara acelerado, aí você ouve o cara falando normal, você fala assim, putz, você está esquisito. Eu vou te falar que tem um V engraçado. Porque primeiro que eu trabalho com esse senhor há oito anos, ele só fala em duas vezes. Ele, se ele começar a falar... Pô, mas ia ser bom a gente ter um controle na vida, assim, para dar um 2X na galera. Aquilo dele não dá. Na galera. Mas ele fala em 2X, então eu já acostumei. Mas eu acho que é essa questão do imediatismo da coisa, que ela traz muito para o nosso mundo. E a questão de estar certo ou... Não é o ser feliz, mas é ganhar dinheiro ou estar certo. Porque é isso que você falou. Às vezes você está lá e você fala assim, as pessoas gostam muito do senso do coletivo da coisa. Então, pô, é até um negócio meio louco, mas às vezes você prefere, assim, racionalmente falando, pessoal, obviamente que você prefere estar certo sozinho do que estar errado com todo mundo. Mas muitas vezes você quer sentir parte do coletivo de você estar errado. Não, pô, mas essa... Vou dar um exemplo aqui qualquer. Sei lá. Não, esse dólar aqui, ele está a 4,50. Ele não sai desses 4,90. Você já está vendido, pô... Há 300 anos, o negócio não sai do lugar. Ah, você está, pô, queimando grana. E o dólar está lá, 5, 5,10, 5,20. Não, mas tinha que cair. Se você quer, você fala assim, não, eu quebrei, mas todo mundo quebrou junto comigo. Então, assim, cara, desculpa, mas é o senso de pertencimento. Também tem esse fator das pessoas quererem se sentir parte de alguma coisa. Então, é muito doido, assim, o lado... Só complementar. Tem um ponto que eu queria perguntar para o Fabrício, porque eu já vi você falando disso e é legal, né? Principalmente quando a gente fala de robôs. E até mesmo também outras coisas, como, por exemplo, carteira automatizada e tudo. Você tem o traqueamento de performance. A performance, ela é uma performance aproximada. Sim. A performance da pessoa não vai ser exatamente igual àquela performance, porque depende do período que ela entrou. Sim, exatamente. E isso no robô acontece... Você que trabalha muito com robô, isso acontece para caramba também, né? Assim, a performance da pessoa não é exatamente igual. Não é exatamente igual, e aí ela tem maneira de querer ficar ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. É, cara, é isso aí. É perfeito, assim. Eu acho que acontece muito semelhante ao lance dos fundos, né? A gente fez um gráfico uma vez, o Isaac lá que trabalha comigo, ele fez um gráfico, tem esse gráfico ainda, que é, você vê o performance do robô, e aí você vê, beleza, o robô subindo. Aí tem uma média ali, né? Para a gente se basear. E quando que entra... Então, assim, e o número de pessoas, um outro gráfico do número de pessoas entrando no robô. Sim. Então, assim, aí nas... Ué, vocês já sabem, né? Nas máximas, é aquela galera entra. O pico. Então, assim, o meu robô... Cara, eu tenho um robô na... Eu tenho... Vou falar aqui com muito orgulho. Tem a plataforma que é a SmartBot, que eu acho... Eu vejo que é a única que faz um ranking ali, consegue fazer um ranking, até que eles estão faz tempo fazendo robô, né? Então, eles têm um ranking legal de rentabilidade. E dentro dos cinco primeiros robôs, eu tenho quatro, de todos os robôs da SmartBot. Tem um que está com 300% de rentabilidade, acho que em três anos, mais ou menos. Então, pô... Muito bom. E aí, você fala assim, 300, 100? Então, pô, os caras ganharam dinheiro pra caramba. Vou falar, a maioria que passou pelo robô perdeu, justamente por isso. Porque o que o cara entra na máxima... Ah, vou sair fora. Puxa, vai perder. A maioria perdeu. Alguns que ganharam, ganharam muito... Ganharam bastante, né? Valores expressivos. Mas, assim, acontece muito isso. Quer dizer, a performance... E tem muitos caras ainda... E ainda além disso, tem o cara que desliga o robô, né? Que tipo... Ah, não. Agora, acho que hoje não. O cara vai ter payroll. Eu falo, não, cara... Olha, você tem que deixar. Não adianta. É, eu lembro que a gente estava conversando disso, né? Teve um evento de Sazak, estava eu, você e o senhor da Smart Bot, que eu esqueci o nome dele. Era o... Eu não lembro, mas era justamente comentando disso. Aqui lá tem... É, não sei quem que é. Comentando desse fluxo ali. E aí, justamente, a galera acaba desligando o robô na hora errada e acaba entrando na hora errada. É isso aí. E um ponto, Fabrício, assim, a maioria dos teus robôs, eles são seguidores de tendência ou não? É, todos são, na verdade. Todos são. Eu tenho vários robôs, mas eles têm estratégias muito semelhantes, assim, né? Sim, perfeito. Então, você nunca, por exemplo... Ah, vou falar nunca, né? Nunca é uma palavra complicada. Mas, sei lá, 99% das vezes, quando um ganha muito, o outro está ganhando um pouco ou está ganhando muito também. Quando um perde muito também, o outro está... Então, assim, os robôs, eles não ganham muito, o outro perdeu muito. Isso não acontece. Qual a diferença, então, entre um... É o tamanho, talvez... Cara, não, aí são variáveis do tipo de... Algumas que a gente define, por exemplo, sensibilidade, né? Alguns tomam mais risco, algum é mais conservador, né? E algum faz uma leitura, coloca mais players ali envolvidos nessa leitura, outros colocam menos. Então, tem coisas nesse sentido, assim. E um ponto, Fabrício, já que são seguidores de tendência, na maioria das vezes, na maioria das vezes não, né? Você tem um drawdown expressivo. Sim. Porque, normalmente, em seguidores de tendência, você tem um pick... Esse de 300%, acho que é 33% o drawdown dele. É. Belo drawdown. É um belo drawdown. Só que tem cara... Igual o que você tinha falado, só tem o B9 não. Tem cara que tem 50% de drawdown, porque ele entrou, ele não pegou, né? Ele já entrou no finalzinho do movimento. Então, ele entrou, toma 50% para depois andar. Então, o cara entrou com a margem Isso que o cara tem que entender, né? Ou entra... É, pode ser também. Pode ser também. É, isso é importante a gente falar, até porque isso faz parte do operacional de quem é seguidor de tendência. Vai ter um drawdown elevado. Porque, na maioria das vezes, você vai errar, mas quando você acertar, é o que o Costinha fala. A gente fala lá na sala que isso vai ganhar de balde. E vai pegar operações de 2 mil, né? Igual no teu robô, mil, mil pontos, enfim. Que é quando vai te colocar essa vantagem para frente e olhando para um ano, um ano e meio, dois anos. Mas como é que é o Fabrício, assim, lidando com esses períodos de drawdown, assim? Porque tem períodos que o teu robô, provavelmente, não vai... Não performa. E como é que é você lidando com isso, assim? Cara, hoje, por incrível que pareça, assim, eu levo isso muito, muito, muito tranquilo, cara. Lógico que você não fica feliz, né? Eu tive esse ano, recentemente, um drawdownzinho também ali. Mas, cara, é muito tempo, né? Vendo e fazendo e confiando naquilo, né? Então, eu tenho um trabalho maior com a galera aqui que assina robô, porque nessa época você tem que ficar nesse discurso aqui, explicando a parada. Mas, para mim, para as minhas operações, eu fico bem tranquilo, né? Eu tenho hoje uns defensores do robô, que são assim, o que acontece? Olha que tá. Tem outro gráfico que a gente fez também, que é do quanto o cara fica no período do cara, né? Dentro do robô. Então, o cara sai e cancela, geralmente, nos primeiros meses. O cara que passa seis meses, se eu não me engano, era seis, que era o ponto, a chance dele cancelar é muito pequena e vai ficando cada vez menor. Então, tem uns caras que estão há dois anos, estão bem desde o começo, dois, três anos, esse cara não cancela nunca mais, assim, só para quando você parar. Então, tem esse negócio. Por quê? Porque o cara ganhou, perdeu, perdeu, ganhou, ele falou para esse ano, ele fez o que eu falo, que eu oriento o cara fazendo. Eu falei, cara, vai, faz um ano, você fala assim, ganhei tanto, gastei tanto, paguei tanto de mensalidade, me sobrou tanto, ganhei tantos por cento, valeu a pena? Ah, valeu. Com esses tantos por cento que eu ganhei, eu posso aumentar aqui minha exposição? Eu estava exposto em um contrato, ou dois, agora posso, vou para três. Aí você faz mais um ano. Esse modelo, para mim, é o melhor modelo, é que é o mais difícil, porque o cara não ficar um ano com o mesmo tamanho de contrato, entendeu? Só que, eu acho que toda vez que você aumenta, o que acontece, se o cara contrata um robô meu, ele já quer chegar operando com, se o cara tem 10 mil reais na conta, quer colocar já 10, não, tem 10 mil reais na conta, ele falava para mim, Fabrício, eu vou colocar 10 contratos. Eu falo, cara, eu acho que com 10 mil reais, você deveria operar com dois, começa com dois contratos, para você ver. Mas não, ele começa com 10. Aí, passou um mês, ganhou. Geralmente ganha, não começa na imprensa, não. Aí ele vai colocar 30 contratos. Perdeu aquele lance, né? Vocês já viram isso, a gente está agonçado de falar, mas acontece muito. É isso aí, cara. Agora, o cara que, eu falo, cara, começa com um contrato, cara, você nunca fez, nunca ganhou dinheiro no mercado, tem cara que está batendo o lado, começa com um contrato e sente a parada funcionando. Aí o cara, o tempo de tela, às vezes, não precisa ser com aquela quantidade de contrato tão grande, né? Se ele for um tempo de tela gradativo, eu tenho vários alunos que começaram com um, hoje estão com 20, 30 contratos, entendeu? Só que é difícil isso, né? E o cara, ele tem uma visão muito louca, assim, né? Que ele acha que você ter sucesso no mercado é você operar com 300, 400, 600 contratos. E nada disso. Se você, às vezes, a pessoa tem outra atividade, ela consegue operar, no caso ali do intraday, com seus 20, 30 contratos, cara, você já está melhor do que 99%. Não, e outra coisa, você tem que estar dentro do seu tamanho, né? Acho que esse é o grande, acho que esse é o grande segredo do mercado, assim, obviamente, isso não é receita para sucesso, mas ajuda bastante, né? Porque, pô, eu falo por experiência própria, pô, eu passava um perrengue gigantesco, pô, tamanho da alavancagem, eu ficava, eu soava frio. Pô, como é que uma pessoa, ao longo do tempo, consegue passar 2, 3, 4, 5, 6 anos, soando frio todo dia? Você não vai, primeiro, se aquele valor que você está usando, ele é muito grande para você, está errado. Exatamente. Já começa aí, já começa por aí, já está errado, porque, pô, eu estava até assistindo outro dia um podcast, eu esqueci, eu esqueci o nome do, coxinha que é bom de lembrar nome, eu sou péssimo em lembrar nome. Cara, no podcast, o cara, resumindo a história, ele foi tesoureiro de um banco grande lá fora, e ele se aposentou, e ele falou, cara, com 50 e poucos anos, ele se aposentou lá fora, e ele falou, não, agora eu vou operar meu dinheiro, e ele ficou um ano, literalmente, ele ficou, na verdade, os 3 primeiros meses operando o dinheiro dele, e ele tomou prejuízo. Aí você fala, pô, mas o cara tem 30 anos de mercado, sei lá, quantos anos de mercado, e o cara tesoureiro, o cara foi e não conseguia. Aí passa o tempo, resumo da história, o que que, depois ele conseguiu ganhar dinheiro e tal, e ele fala assim, e ele, hoje ele ajuda as pessoas e tal, mas assim, não precisa de grana, o cara desse não precisa de grana. E aí ele fala assim, ele falou, cara, o que eu aprendi é o seguinte, quando eu trabalhava no banco, eu tinha alguém para apertar os top, o dinheiro não era meu, então se eu perdesse o dinheiro, beleza, no final das contas, eu ia voltar para casa, meu patrimônio ia estar lá, estava tudo tranquilo, então o cara não tinha essa preocupação, e outra, a quantidade de ferramenta que ele tinha no banco, versus o que ele tinha em casa. Às vezes, o próprio fato do cara ter que responder para alguém também, às vezes... Não, não, e assim, e ele... E lá ele era obrigado a seguir as regras, o risco era ele... Não, e aí ele falou assim, ele falou, cara, e aí eu consegui, é que assim, obviamente a gente está falando de um mercado norte-americano, mas e aí ele faz esse exercício, que ele ia falar assim, cara, às vezes a gente olha e fala que a gente quer, sei lá, 70, 80% no ano, cara, faz as contas, se todo ano você botar 80%, aí ele brincava, ele falou assim, cara, bota aí, você passa o PIB, imagina quem tem um pouco mais, então eu estou tentando trazer esse ao nosso mundo, porque assim, 10 mil reais, obviamente, hoje em valor não é a mesma coisa, mas a gente está falando de alavancagem aqui, e cara, se você conseguir fazer 15%, é que aqui no Brasil a gente tem uma taxa de juros que é muito alta, que provavelmente ao longo dos próximos meses ela tende a cair, e a expectativa é de que ela chegue em torno ali de um dígito, mas pô, beleza, a gente está falando aqui, se você botar 15%, 16% ao ano, cara, ao ano, não estou nem assim, você está fazendo, cara, você está ganhando muito dinheiro, você está ganhando muito dinheiro, se você usar esse negócio com juros compostos, se você fizer essa, ao longo do tempo, essa escadinha, cara, faz no Excel aí, cara, é a coisa mais fácil do mundo, depois você joga para baixo, trava uma célula e vai jogando para baixo, cara, é muito dinheiro, sim, e esse, acho que esse é um exercício que muita gente não faz, então ele, esse cara, ele fala, cara, pô, é isso, quando eu não tinha a preocupação de não ser o meu dinheiro, eu me dava bem, quando eu comecei a entender que era o meu dinheiro, que aquilo estava me afetando, eu comecei a ir mal, então a questão do robô, ela é muito positiva nesse aspecto, de você conseguir determinar o que é regra, você consegue acompanhar aquele robô, por se por algum motivo o mercado, pô, a volatilidade aumentou, descalibrou o robô, alguma coisa, você vai lá e ajusta, mas cara, não tem um fator emocional ali do dia a dia, que é o que pesa muito para as pessoas. Com certeza, e tem até respondendo a outra do Otto ali, está chovendo, está chovendo, eu estou de bicicleta, não me levaram a churrascaria já falaram, mas deixa eu lembrar, eu queria falar aqui do Otto aqui, calma aí, você ia responder alguma coisa, eu perguntei, eu tenho um problema de memória, cara, grave, você acredita, acho que eu falei do drawdown, do drawdown, era do drawdown, a gente está falando do emocional, de operar ali, da coisa, bom, do tamanho, a gente está falando do tamanho, é que você falou da churrascaria, falou da churrascaria, a gente esqueceu, uma das coisas, uma das coisas que deixa confortável, assim, para operar, um drawdown, por exemplo, é que hoje, a minha exposição no trade, ela é muito baixa, em relação ao meu patrimônio, então também, 37 anos, trabalhei muito tempo no mercado, isso é muito importante, você falar isso, como é que, as pessoas, mais uma vez, o cara fala, tem um patrimônio aqui de 100 mil reais, eu vou pegar 50 mil reais, vou para o day trade, os outros 50 mil eu vou, e minha renda é de 4 a 5 mil reais por mês, não dá, não dá para ser, tem que ser uma parte muito menor, lembrando que qualquer coisa que você faça com o futuro, você está alavancado, então, como é que é a vida do Fabrício, não precisa obviamente falar valores, mas assim, como é que você estruturou, e como que as suas quebras ao longo da vida, fizeram que você aprendesse, que você precisa ter uma estrutura, para que se alguma coisa der errado, você tenha ali, hoje eu monto da seguinte forma, eu tenho, o que eu tenho, nas minhas coisas, eu tenho, nos meus investimentos, eu tenho renda fixa, dividida, LCL, CDB, CRA, CRI e tal, o básico, e isso toma 65%, 60% da minha carteira, 40% está em renda variável, desses 40% tem a maior parte a ação, certo? Carteira de ação ali, meio estilo, como é que é o, o brasileiro lá, o Barça, o Barça, fugiu, estilo Barça, sabe, boas pagadoras de dividendos, a carteira tranquilinha, e aí, dessa, e aí, assim, enfim, a maior parte está nisso, e aí tem o que sobra, day trade, então assim, a parte de day trade que eu opero, para ela ser relevante, poderia quebrar aquela margem, que eu começaria a colocar de novo, isso não acontece, mas poderia acontecer, então eu opero com uma exposição baixa, frente, pode ser que para alguém, seja uma exposição muito alta, mas assim, eu acho que isso é importante, eu estou muito confortável, e você não deixa de ser um empresário também, se você toca, eu toca todos os outros, você tem outras fontes de renda, que não só o mercado, é isso, exatamente, é, falamos aqui do, do que está, então assim, tem também, não adianta mentir, né, cara, o cara, eu conheço caras que deram certo, que só viveram de mercado, vamos supor, mas isso aí é uma curva, é o Neymar, né, você virar o, mas isso não é demérito também, eu acho que é importante trazer para a galera, muito pelo contrário, é prova de ser um cara muito responsável, e que soube fazer as coisas. E assim, até um ponto, quantos médicos, engenheiros, bem sucedidos que você conhece, o cara não vive só de medicina, ou só de engenharia, o cara, ele tem uma empresa, ele começa a fazer, começa a dar aula, ele vira, assim, você tem N fatores, que te ajudam a compor a sua renda ao longo do mês. É isso aí. E isso te dá uma segurança, não tem jeito, para você, para você perder, você não vai perder feliz, mas você vai perder com a cabeça muito mais tranquila. Vai dormir tranquila. Vai dormir tranquila. E Fabrício, assim, voltando para um, agora a gente dando um passo atrás. Da onde surgiu essa vontade de criar um robô, cara? Da onde veio esse, você estava olhando o mercado, você falou, cara, beleza, eu estou operando, estou vendo isso, um padrão assim, um padrão assado, putz, acho que consigo automatizar isso. Aí depois, como é que foi esse processo de desenvolvimento? Até porque ainda é tão simples. E depois também é a hora de você chegar, fazer um, você modelar isso, enfim, ficar, digamos assim, como é que eu posso dizer, como é que seria o, estruturando ou não, mas assim, fazer o algoritmo, fazer o, exato, digamos. O sim, então, se não, do robô, né? Sim, se não, 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 é uma história muito antiga, cara, eu sempre, quando eu ouvi falar a primeira vez de robô, eu sempre tive na minha cabeça, que cara, isso aqui é a chave para eu tirar a emoção, porque para mim sempre fez, para mim sempre essa conversa de emocional, é ser o maior, é, sempre fez muito sentido, assim, né? E uma das outras coisas que me incentivou a criar o robô, era eu poder fazer backtestes e assim, por exemplo, existe um padrão para eu comprar, existe um padrão para eu vender, para eu seguir uma tendência de alta, existe um padrão, existe um padrão de baixa. Mas será que o padrão, que eu estou seguindo, é o melhor padrão, né? Será que eu não tenho algum ajuste ali, mas se tiver de tal jeito, é melhor ainda você entrar. E que eu não estou visualizando isso, mas existe essa possibilidade, através de backtestes e tudo mais, então isso me chamou muita atenção no robô, essa possibilidade de eu operar melhor do que a minha cabeça, está vendo, entendeu? Porque a minha cabeça foi construída pelo empírico, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, pelo que eu conversei, mas pode ser que tenha coisa melhor para eu fazer, e eu vou conseguir. Beleza, eu tenho a estratégia, mas eu quero estressar ela ao máximo, para eu ver até onde eu posso melhorar. Então, essa era uma vontade antiga. Só que assim, é uma vontade antiga, mas era um desafio grande, porque cara, como é que eu vou transformar o que eu faço no algoritmo? Puts, é muito difícil, né cara? Mas eu olho tal coisa, eu olho tal coisa, eu olho tal coisa, eu olho tal coisa, puts, cara, é difícil, é difícil. E aí, cara, aconteceu que eu tive um aluno que estava indo muito bem, que era o Isaac, né? E ele programa muito bem, né? Em Pintone e tal, o cara é fera mesmo, é um cara fora da curva, assim, esses caras que é cabeçudão, assim, né? Eu falei, cara, talvez com ele, a gente sentando junto, ele já conhece, ele sabe do que eu estou falando, né? Não é um programador que não conhece de mercado, que até explicava nessa parte técnica, e aí deu certo, cara, foi o teu sócio hoje. É meu sócio hoje. E aí eu falei, cara, se eu pagar um salário de um programador, vai ser, mas então vamos todo mundo entrar na parada aqui. Toma equity. Hoje estaria valendo a pena. Hoje você deve falar, nossa, esse programador está caro. É mais barato do programador, né? Mas ele é muito fera, e tanto ele quanto o Jefferson, muitas das coisas que rodam no robô hoje, já não foi ideia minha, né? Os caras já trouxeram muita coisa, então teve uma evolução muito grande por conta deles. E o desafio foi grande, porque não tem nenhuma ferramenta, eu não conheço até hoje uma ferramenta, que faça, que coloque a variável player na programação do robô. Nem Nelógica, nem Smartboard, ninguém faz. Então, aí eu não sei tão bem a parte técnica, tá? Mas o que ele faz? Ele usa o Python, a gente contrata o Market Data, contrata o sinal, o Python lê esse sinal. Isso aí já vai um carrinho popular. Desse sinal que o Python trabalha em cima dele, alimenta o MetaTrader, então quer dizer, ele alimenta o MetaTrader através do Python, então a gente teve que fazer uma gambiarra, para a gente conseguir ter o robô aí. Porque não existe. A Nelógica, a gente fez um robô lá, que é o termômetro de mercado, é um robô com a nossa estratégia também, você pode configurar, acertar mais coisas, esse é o diferencial lá da ferramenta. Só que é o primeiro e único robô que eles têm de player, eu não conheço outro, até se tiver algum, mas assim, eu não conheço outro que tenha... É, então, porque toda, por exemplo, você pega o MetaTrader, a única variável que você consegue usar é variável de preço, volume, indicador, né? Você não usa uma variável, ah, se a UBS estiver comprando, se o BTG estiver vendendo, você não consegue usar isso, né? E a Nelógica também não consegue, então o trampo foi muito grande por conta disso. O primeiro trampo foi transformar num algoritmo, né? Pô, beleza, agora como é que vamos, de fato, colocar esse algoritmo para funcionar? Não, eu acho assim, acho muito legal porque o fato de você ter toda essa sensibilidade, obviamente, eu sei que talvez o ideal fosse, de fato, a plataforma já te oferecer tudo o que você precisa para rodar ali dentro e tudo mais. Mas, cara, por outro lado... Eu posso até te interromper, rapidão, só para eu falar, porque às vezes eu esqueço de falar as coisas. Eu vou falar uma coisa, cara, e talvez seja melhor, talvez seja melhor a... Eu não sei se é isso que você vai falar, tá? Mas talvez é melhor não ter mesmo ninguém, não tem uma plataforma que faça, porque talvez ia minar um pouco ou ia... Não, é isso que eu ia falar. Eu acho que é o lance de você pensar... Porque o jeito que eu opero, pode falar que é ruim ou bom, né? Se você conhecer, mas você não vai falar que é igual de ninguém, porque eu não aprendi com ninguém. Talvez alguém faça também. Mas eu fiz... Eu acho que ter sucesso no mercado está muito relacionado a isso, né? Você não ficar se baseando. Porque o que está por aí já está na boca do povo. O que você vai fazer de novo é uma coisa que ninguém sabe ainda. Você tem que descobrir o que que... Não, teve exercício. O que eu ia chegar nesse ponto é esse. Assim, se fosse tão fácil, obviamente o melhor dos mundos seria que fosse fácil para você ter montado lá atrás. Mas talvez o exercício, ao longo do tempo, para você chegar nessa estratégia, para você determinar, pô, como é que você ia fazer? Toda dificuldade, ela te traz um aprendizado. Isso aqui eu posso falar aqui pela gente. Toda vez que a gente, pô, começa a quebrar a cabeça, pensar em alguma coisa, pô, seria muito melhor, cara, se eu não precisasse passar 3, 4 dias pensando em alguma... Pô, como é que eu vou montar aqui? Como é que eu vou montar ali? Mas não, se você começar a montar, pô, talvez isso aqui seja melhor. Não, 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 calma aí. Vamos voltar aqui, volta aqui. Talvez... Então você começa a meio que incorporar aquele negócio e naturalmente ele cria variações daquele seu pensamento inicial, né? Então, acho que o negócio ele acaba evoluindo mais. E voltando assim, Fabrício, já para a parte mais da... Opa, que isso? Parte das estratégias. Como você falou, são estratégias de tendência. E por ser estratégia de tendência, não é todo dia que o mercado está em tendência. Na maioria das vezes a gente não está em tendência. Na maioria das vezes a gente está consolidado, truncado, enfim. Mas todo dia o teu robô está funcionando. Todo dia você está buscando oportunidade, todo dia você está buscando alguma assimetria. Todo dia ele entra. Na maioria dos dias... Depende do robô, mas alguns deles na maioria dos dias perdem, né? Então perdem um pouquinho e aí quando tem um movimento grande ele consegue surfar bem, sabe? Não zerar e ficar no movimento todo. Mas sim, é raro... Existem dias que não opera o robô, mas é raro assim. É raro o robô não entrar. Até porque são várias estratégias também, É, também. E vocês estão desenvolvendo já cada vez mais estratégias? Cada vez mais. Assim, eu tenho uma limitação, digamos assim, porque eu não gosto... Cara, eu não sei se é uma falha minha ou não, mas eu gosto de trabalhar no que eu me sinto seguro e que eu sei que eu conheço muito bem, que eu sei que funciona, que é a leitura de player, que é a grande tendência. Eu não faço robô de outra coisa. Eu não tenho robô que é olha gráfico. Acho que tem caras aí muito bons, né? Pô, tem profissionais excelentes, mas, cara, eu vi o que funciona, o que dá certo. Então, assim, todas as minhas estratégias são baseadas em tendência. Pode ser que tenha uma estratégia mais curta? Pode, mas eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer, porque aí eu acho que faz mais sentido para HFT, estratégias mais curtinhas ali. Então, vai ser estratégia longa e vai ser a leitura de player, que é o que eu sei que funciona, entendeu? Então, tem novos robôs, tem alguns que já estão... A gente sempre está testando coisa nova, fazendo coisa nova, isso é legal, a gente meio que é uma fábrica de robôs também, né? A gente até falou disso aí esses dias. Até para ter alternativas de um robô mais agressivo, que um robô que zera, que é um pouco mais sensível na zeragem, tipo, beleza. A gente tem alguns números ali, mas a partir de mil pontos no índice, já é uma contação relevante. Esse aqui, vamos... Na primeira movimento de diminuição de player, já vamos zerar. Então, um já zera um pouco mais rápido, outro vai mais. Então, a gente... E aí, você tem possibilidades infinitas para poder trabalhar com isso, né? Então, todos os nossos robôs vão ter a ideia... Cara, nunca diga nunca e a gente já metabofose ambulante, né? Eu estou falando aqui há três anos atrás, eu não estaria falando a mesma coisa. Então, as coisas podem mudar, né? Mas o caminho que eu vejo ainda é esse, assim. Continuar com os robôs, ter mais opções, ter mais alternativas, continuar líder dos rankings por aí, e com os robôs que têm essa base de player e tendência longa. Legal. E, Fabrício, uma dúvida, assim. Imagino que isso tenha mudado muito ao longo do tempo, mas hoje, né, você com seus robôs e também operando, você ainda também opera, como que é a sua rotina, assim? É uma coisa que o pessoal sempre tem bastante curiosidade. Imagino que ela mudou muito agora em Balneário Camboriú, mas como que é a sua rotina? Agora ele tá... Ele acorda, vai jogar uma beat tênis lá com o Juliano, vai depois por volta... Fabrício quer mais dar, Fabrício quer mais dar, né? Aí, não, ou então acorda às quatro da manhã, corre 30 quilômetros, pedala 150... Correndo até Blumenau. Cinco horas da manhã. Pô, mas não tá fazendo isso. Cara, eu vou te falar um negócio aqui e ninguém pode falar nada. Tá difícil, cara. Nossa avó aqui tá alta. Tá avó demais. O cara financeiro aí, eu judia com o cara. Eu falo aqui que o time é de peso, né? Cara, rotina, é um negócio interessante que você falou, porque eu tive, naquela época que vocês comentaram lá de sítio, né? Eu tinha uma rotina... Depois que eu fui entender que era uma rotina caótica, né? Que se eu continuasse naquela pegada, eu ia pro saco rapidinho, assim, sabe? Porque, cara, eu acordava, eu comia bobagem ali, ia pra frente da tela operar. Aí, operando ali, a sala ao vivo, operando e tal, tal, tal. Almoçava na frente da tela. Saudável pra caramba. É, aí ficava o dia todo sentado, cara. Bebia pouca água, era horrível, péssimo. Tomava café o dia todo. Nem levantava, mal circulava. É, não circulava, mano, tava péssimo. Aí chegava no final do pregão, o que eu fazia? Ah, mentoria, não sei o quê, aí dava uma meia-noite, ia dormir, tomava um banho, ia dormir, por outro dia, então essa rotina foi por um tempo grande, assim. Você não percebe, né? Que você tá fazendo... Bom, beleza, eu operava bem, ganhava dinheiro, mas alguém ia ficar com esse dinheiro, porque não ia ficar mais comigo, né? Eu ia embora mesmo. E aí uma hora eu tive essa pegada, assim, e aí, cara, tem um profissional que me ajudou, sabe, um médico pra começar, porque quando você tá nessa rotina, você tá com a testosterona abaixo de... A minha testosterona é pior do que um idoso de 90 anos, um terço do idoso. E várias outras coisas, vitamina D, tudo zoado, vitaminas e hormônios e tudo, tava arrebentado, por quê? Porque é o sedentarismo, né? E comida fora de hora, e bebia também, pô, bebia bastante, todo dia tomando a cerveja, vinha, não sei o quê. Também teve a pandemia que você não tinha o que fazer, né? Se você ficava dentro de casa. Enfim, aí comecei esse processo, de lá pra cá, mudei muito minha rotina, né? Então, emagreci quase 30 quilos, aí tô ainda num trabalho, perder mais alguns aí, mas tô no processo, né? Hoje, muito mais ativo, testosterona a mil, né? Mas assim... É saúde, 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 solteiro, 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 é saúde, é saúde, não sei. Mas, cara, o que que eu tenho feito, assim? Pô, de manhã, na grande maioria dos dias, eu sigo essa rotina, de manhã, cardio na praia, corridinha na praia, aí chego na frente da minha tela, 8h30, mais ou menos. Tá? Não preciso, chegar antes disso, é tipo a gente, tirando a corrida e a praia. Tirando a corrida e a praia. Aí dela, aí eu opero, até geralmente, até umas duas horas, assim, né? Aí depende do dia, tá? Tem dia que, tem dia que eu saio mais cedo da tela, tem dia que não. Hoje eu virei, na minha sala ao vivo, até agosto, eu virei quase um comentarista do robô, né? Eu fico comentando, ó, o bolo tá entrando ali e tal, assim, e a gente faz algumas poucas operações, assim. E aí, quatro horas, academia, né? Eu dou um treino, e é isso, né? E aí depois é, faço alguma coisa num restaurante, aceito algum convite de alguma garota pra passear. Aí tá demais! Tá demais! Mas assim, ganhei muito em qualidade de vida, no braço eu opero menos, mas eu, olha que coisa, né? Eu não sei que é a opinião de vocês, mas eu sempre defendi a bandeira, lá atrás, na época eu ficava o dia todo na tela, que o cara tinha que operar o dia todo, o pregão do começo ao fim, por quê? Porque se você tem uma estratégia que dá mais certo do que errado, quanto mais você operar, melhor, né? Estatisticamente faz sentido. Só que, dependendo da quantidade que você ganha, quando você tá operando no braço, dependendo da quantidade que você ganha ou você perde, provavelmente isso vai impactar muito no seu emocional, né? Então, eu falo pros caras que é uma meta emocional, que eu tenho, né? Não é nem uma meta financeira ou de ponto, então tem uma meta emocional, né? Então, pô, ganhamos no braço, que cara, ganhamos, perdemos no braço, também paramos, por quê? Por ser aquele número não, porque, pode ser que dê mais? Pode ser que dê mais, mas é um número que vai, se você já viu muito isso, vocês são fera de mercado, mas já viram muitas vezes, né? O cara tava ganhando mil pontos no índice, vai, aí foi lá, vou fazer mais um trade aqui, aí perde 200, né? Aí o que ele vai fazer? Não, só vou voltar pros mil lá, e aí já era, eu paro, aí vai perder mais 100. Esse só vou voltar, que é maravilhoso, né? Como se fosse certo, né? Ele vai perder tudo. Ah, é um tradezinho só, né? É porque é uma bateria, né? A gente não é um robô, a diferença é essa, né? A gente cansa, e muitas das vezes, a quantidade de besteira que a gente faz no mercado, simplesmente pelo cansaço, ou simplesmente pelo tédio, é muito grande, né? E o robô não tem isso. E aí você vai ter um desgaste emocional muito grande, né, cara? De você dormir à noite, uma coisa vai influenciar na outra, né? Sim, sim, sim. E aí ao longo do tempo, seu trade vai ficando pior, porque você já acorda cansado, você já tá cansado, cara, qualquer coisa te irrita, e o negócio, ele só vai de mal a pior, né? Então, esse negócio é bem importante. dos seus alunos que são vencedores, assim, qual que você acredita que é a característica mais comum deles? Uma boa pergunta, cara. Gostinho aqui, sempre com boas perguntas. Ele é bom, né? Ele é bom, ele é bom. O Otinho também, louca, todos vocês são só fera aqui, né? Mas vamos lá. Qual que é a característica? Tô enrolando que eu vou todo o tempo pensar qual que é a característica? Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. É bom, é bom, calma aí, tô pensando. Aí ele fez a gente rir. Aí ele pensou mais um pouquinho. Cara, a característica dos... Bom, eu acho que... Modéstia à parte, também uma das características foi o cara ter acreditado em mim, né? Porque tudo isso que eu falei aqui, pra ensinar um cara, um aluno, ele tem que acreditar um pouco em mim, né? Falei um monte de coisa aqui, né? Mas poderia ser palavra, falou de longo prazo, não sei do quê. Então, eu percebo sim que esses caras em algum momento botaram fé e falaram, cara, vou... que é uma coisa que eu senti para os caras. Falei, cara, você bateu lá, tá com um monte de coisa. Quer começar comigo? Pô, começa um projeto longo aqui, vamos fazer um negócio sério com a mão pequena, não é pra ganhar dinheiro, é pra você... Primeiro ano vai sentir confiança, vai ver que funciona, segundo ano começa a ganhar e a coisa vai acontecendo. E aí, o outro ponto é justamente o cara saber esperar esse longo prazo, encarar o day trade com o mercado de longo prazo, né? Não com o mercado... Eu acho que isso é muito importante, sabe? Não com o mercado de curtíssimo prazo, apesar de uma operação ser zerada no mesmo dia. tem cara que a operação nem zerou, ele já tem o sentimento que é dele, né? Tipo, esse lance do... O Fabrício estava ganhando 400 pontos e devolveu tudo. Não, não zerou, cara. Você não estava ganhando nada. Ninguém ganhou nada. Eu só ganho quando fecha a operação. Eu confesso que isso me irrita. Eu vou abrir o coração. Aí, tipo assim, você está andando 800 pontos, aí a operação volta e te sai com 500, aí alguém manda no chat assim... Então, não era melhor você ter puxado o store? Não era melhor você ter zerado? Não, não. Eu gosto mesmo. Eu queria mesmo era 500. Eu não queria os 800. Eu gosto que volta, né? Eu queria mesmo era 500, porque eu gosto de mais dos 5 do que dos 8. Então, assim, pô, era isso que eu queria, né? Não era aquele negócio, né? Se eu soubesse os 6... Se eu soubesse os 6 números da Mega Sena... Ou como diria... É, a gente estaria rico, né? Ou como diria o grande Portilho, que já esteve aqui no podcast, igual a frase que ele disse nesse podcast, se vaca cuspisse e não babava. É isso aí, cara. E, Fabrício, assim, perguntando agora um pouco mais do que você vê para frente, assim. Chegada da inteligência artificial, cada vez mais robôs aparecendo no mercado... Que isso? Ele está ousado, gostei. AI. O que você está vendo, assim? O que você está vendo? Mas o que você acha que isso pode impactar cada vez mais no mercado? Qual é a tua opinião, assim, um pouco mais sobre os próximos passos, digamos assim, para o mercado de robô, assim, ou de high frequency, né? Cara, eu acredito que vai impactar, assim, cada vez mais você vai ver um número de pessoas utilizando os robôs. Lá fora, né? Você utiliza muito o robô. Mas eu não digo nem que é um lance de que o cara vai sair da frente da tela, sabe? Às vezes, como um auxiliar, como a inteligência artificial pode ajudar muito como um auxiliar, né? Então, um pouco parecido com aquele exemplo que eu dei, né? Você sempre compra na VWAP e vende, sei lá, a média de não sei do que. Fala uma estratégia aí, Odin. Sei que é o cara das estratégias geográficas aqui. Sei lá, você compra o rompimento da massa na primeira hora. Primeira hora. E aí você faz, você vê a IA, você coloca aquilo para rodar e você descobre através da IA que vale a pena na primeira hora, você falou? Na segunda hora, sei lá que seja. Então, assim, pode te ajudar nisso, entendeu? Com certeza, eu acho que o caminho é esse, assim, não necessariamente, porque você fala de inteligência artificial, o robô, acho que vai ser um negócio que, não, vamos sair da terra, vamos para a praia. Não, é caixa eletrônica. Até porque, senão vai ser tipo o Pokémon, né? É um contra o outro. Eu vou crer aqui minha inteligência artificial contra a sua. Quem é melhor? Só que o mercado, cara, naturalmente, ele tem um fator humano, né? Que isso é uma das coisas que faz o preço. Porque, né, por mais que... Essa questão do robô também é até um ponto que eu acho importante também lembrar que é o seguinte, tem um ser humano ali mal ou bem olhando o robô. Então, cara, vai ter um momento que, pô, sei lá, o teu robô, por algum motivo, mudou a dinâmica do mercado, teu robô, pô, começa o mercado a diminuir o RAM, sei lá, qualquer coisa que acontece que possa acontecer, pô, começou a dar prejuízo, 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 um ano dando prejuízo. Você vai parar, vai olhar, vai falar, cara, calma aí, o que mudou no mercado? Eu preciso rever os parâmetros do robô, eu preciso voltar a testar, eu preciso... E eu acho que essa dinâmica da AI, a sensação que eu tenho é que ela vai ajudar muita gente a aprender a fazer as coisas que hoje tem uma dificuldade muito grande. Programar não é tão fácil assim. A gente viu, inclusive, o CEO da NVIDIA falando que ele estava até, o pessoal estava perguntando de profissão, ele falou, cara, a profissão do futuro não é mais o programador. A profissão do futuro, na cabeça dele, obviamente, as palavras dele, se ele fosse escolher ou se ele fosse indicar para alguém, era parte da biologia, as pessoas estudarem, porque a inteligência artificial ela vai ajudar e a gente já vê, por exemplo, empresas de health care nos Estados Unidos, já andando muito por conta desse sentido de que, pô, a inteligência artificial ela vai ajudar não só no trading, obviamente, ela vai ajudar em um monte de coisa e ela vai facilitar para quem quiser aprender e quem quiser programar e hoje não tem, muita gente hoje tem a ideia, mas não consegue, consegue botar no papel, mas não sabe programar um robô. Então, isso facilita o acesso, mas eu, assim, minha, minha, daqui a, corta, daqui a seis meses está todo mundo usando inteligência artificial, o negócio mudou muito. Mas a evolução, mas eu acho que o fator, acho que o fator humano, ele ainda, no mercado, a sensação que eu tenho é que ela não vai mudar, né? Acho que você acha, você acha que vai mudar? E a própria questão também da adaptação que o Lucas falou, eu lembro que você comentou comigo o que você chegou a fazer, porque essa coisa da pessoa física, tem momentos que a pessoa física é vencedora, né? Eu acho que é, o ciclo de mercado, isso não vai mudar, né? Então, o que pode mudar, talvez, é que em vez do cara, não vai ser, tipo assim, o cara igual eu, que ficava na frente da tela para operar ali e vai entender aquilo que o mercado está fazendo e vai, agora eu vou mudar no algoritmo e vou voltar a participar daquele ciclo, né? Então, teve mudanças já, É, isso que é legal você falar, né? Você falou que teve uma época que essa coisa da estratégia das pessoas físicas tem períodos em que elas ganham e o robô meio que se adapta um pouco para isso, né? Tem, é. É, a gente usa um pouco alguns elementos de inteligência artificial, né? justamente disso, né? Para se adaptar como esses caras estão se comportando, como a pessoa física está se comportando, como os grandes players, os caras que mais acertam, vou até voltar a falar, né? Os caras que, mas não é a pessoa física, é o cara que mais é e o cara que mais acerta no mercado, né? Então, estratégia baseada nisso, então, mas existe uma mudança comportamental aqui, né? Então, vamos entender e o robô entende isso, então é bem legal e consegue se adaptar a um cenário novo, né? Aí, é um desafio grande para a gente, ter esse aqui no também uma mudança de ciclo ou se é só e o longo prazo te ajuda a não, isso aqui já aconteceu outros períodos, Então, vamos continuar, certo? E uma pergunta também, Fabrício, assim, agora, se você puder compartilhar com a galera dois momentos, assim, que você teve dentro do mercado, um primeiro momento que foi, assim, ganhador, que você se sentiu muito bem, pode ser desde com o robô ou desde antes, na época que você estava operando, na época que você, né, foi operador, enfim, aí é muito de você e um período que foi ruim, mas que você tirou uma lição, assim, do mercado, se você puder falar para a galera. Tá, vamos lá. período que eu gostei, que foi muito bom, que eu gostei muito, período não, é um dia, é uma operação, pode ser? É um período? É uma operação, é um período que você quiser. Falar de uma operação, então, porque eu levanto muito essa bandeira do pensar fora da caixa, né, do fugir do efeito manada, que eu acho que faz sentido, inclusive no day trade, para o cara que ganhar dinheiro nisso, não querer fazer o que todo mundo está fazendo, ou pelo menos avaliar o que todo mundo está fazendo antes dele seguir e fazer, né? No dia que o Bolsonaro foi eleito, todo mundo falou que o mercado ia explodir, né? E aí, tem a máxima do mercado realizando o fato, né? Oscila no boato, sobe no boato, cai no fato, realiza no fato, realiza no fato, é. E abriu, se eu não me engano, de cabeça não lembro mais, mas assim, teve um gap de 3 mil pontos de alta e ele derreteu 6, né? E a gente vendeu, logo no começo, foi um dos dias que eu mais ganhei, assim, em operação. Chamaram de maluco, né? Chamaram de maluco, teve influenciador que tinha postado coisa no Instagram, apagou, né? Porque falaram dessas coisas, porque assim... Lembrando que não é nada política, é uma questão técnica, né? Isso, Então, e por que que eu vendi, né? Porque eu sou bom, sou melhor que os outros? Não, eu vendi porque minha estratégia, que eu sei o que eu tinha histórico, que eu sabia que funcionava, eu estava falando de venda. Poderia dar errado, porque muitas vezes dá. Mas deu certo e deu bastante pontos, que é o que ela está programada para fazer. Então, nesse dia, você tirou o chapéu para mim. 6 mil pontos? Não, não segurei os 6 mil, mas segurei uma boa quantidade. Nessa época, eu fazia mais parcial também. Entendi. Hoje, então, é uma coisa que mudou também com o tempo, assim. E isso foi uma coisa do parcial, que pelo menos na minha estratégia, é justamente isso, o robô me mostrou que não vale a pena fazer, entendeu? Que assim, que você praticamente empata, e eu acho que se desgasta muito mais, mesmo sendo um robô, sabe? Se ele entra e sai, eu fico mais tranquilo. E o dia que, uma operação que me marcou negativamente muito, cara, que eu fui ingênuo ali, fui moleque, igual falou, Luxemburgo, você é moleque. Eu fui moleque, foi no dia do Moro Day, também não é político, viu, turma? É só porque são dias que marcaram ali. Moro Day, que foi o dia que o Moro pediu demissão. É que são dias que tem mais de volatilidade. Para quem está fazendo day trade, seja para o lado positivo, para o lado negativo, a vol, ela ajuda, ou se você, ou ela te machuca, né? É. Então, nesse dia, o Moro pediu demissão, né? E aí, o mercado abriu caindo, caiu bastante. E depois ele voltou quase tudo, se eu não me engano. Voltou tudo, ou voltou praticamente tudo. Não sei se vocês lembram desse dia, mas tem essa oscilação. Não lembro, mas fica oscilou bastante. E o mercado caindo, eu tinha, na verdade, eu não tive essa sinalização de queda, né? E aí, eu vendi no meio do caminho, mesmo sem a sinalização, primeiro erro, e o segundo e pior erro foi, o mercado sinalizou que era compra. E eu falei, ah, não é possível, o mercado está caindo, vai cair, entendeu? Eu fui nessa onda. Tanto é que depois disso, depois do Moro Day, eu, aí é uma coisa que eu sei que eu vou criar uma polêmica aqui, né? Tem que querer falar alguma coisa que os caras não vão me falar. Mas eu levantei muito uma bandeira sobre os morning calls, de que para o day trade, para o day trade em específico, não para a sua carteira de investimento, não para o seu, para o day trade, o morning call, ele mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque o morning call, você não consegue tomar uma decisão de, porque o cara fala, não, mas aí eu vejo o que aconteceu na Ásia, ou não sei o que, os caras geralmente falam isso para mim, mas você vai fazer o que com o que aconteceu na Ásia? Porque o mercado já vai abrir precificado no primeiro movimento, não tem, né? E abre com gap e tal. Eu não acho que seja ruim assistir os morning calls. Não, acho que é legal, você está bem informado, é legal você ler o valor econômico, que seja, é legal você estar bem informado no mercado. Mas para o day trade, o morning call não serve para nada. O que você está dizendo é que talvez você vai entrar num viés para o dia que não necessariamente vai ser confirmado no dia e você vai ficar com aquele viés na cabeça. E aqui, aquilo vai te atrapalhar a tomar alguma decisão que talvez o seu setup esteja dizendo, como no seu caso, sei lá, por exemplo, compra e você fala assim, não, 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 é uma notícia ruim, sei lá, o mercado não vai gostar e tal e você fica com aquele negócio na cabeça e você não toma a decisão que você deveria tomar. É tipo algo da teoria de Dow adaptada para poder lidar. Perfeito, imagina eu chegando aqui, aí eu converso com o Cochinha, o Cochinha fala, pô, você viu o que aconteceu? Bitcoin, sei lá, aí eu falei, pô, não vi. Aí, pô, vai subir. Aí eu, pô, olho para o gráfico, pô, tem que subir. Aí chega lá, o mercado não sobe, então realmente isso aqui é um viés. Ou mesmo até que você confirma um viés que às vezes você já tinha, só que você não estava... Então tem um ponto também que assim, às vezes é... a questão da... Acho que tem dois pontos aí, uma coisa que eu sempre falo. Porque muita gente olha, fala assim, não, porque eu olhei o macro e eu fiquei com viés. Mas muitas das vezes é porque o cara também, às vezes ele não sabe interpretar aquela informação, né? Às vezes o cara olha o indicador, só quer saber se vê assim ou abaixo, mas precisa interpretar dentro de contexto. E um outro ponto é que às vezes, beleza, teve alguma coisa ali, mas ao longo do dia a situação foi mudando. E aí a pessoa, ela está com aquela cabeça, às vezes, do negócio que ela viu de manhã e pô, quando é 11 horas da noite, mudou o cenário, mudou alguma coisa também, né? É, e até fazendo até um... Talvez eu possa até me expressar melhor agora. Mas eu gostei da polêmica. Não, eu gostei da polêmica. Não, me expressar melhor no seguinte sentido, talvez tenha estratégias que o morning call faça sentido. Mas eu digo, para a minha estratégia, se ela tiver algum impacto, é mais negativo que positivo. É isso que eu quero dizer. Porque, cara, porque assim, o que eu bato muito na tecla do cara ter uma estratégia bem definida? Assim, Fabrício, eu quero ter sucesso no day trade. O que eu faço? Primeiro, você tem que ter uma estratégia bem definida do que você está fazendo. Você não pode chegar ao acaso, né? Tem cara que chega na frente da tela, agora eu acho que vou comprar. Não tem cara que opera assim, conheço um monte. Depois de você ter uma estratégia bem definida, é você colher, mesmo sendo em robô ou não, mas você ter quanto ela pode perder, né? Tipo um drawdown, você ter todas as informações dela. Para quando vai acontecer no mercado alguma coisa, você não ser surpreendido. Então, se você tem uma estratégia bem definida, você tem estatística dela, probabilidade, você não vai se basear no notícia, você vai se basear no que essa estratégia entrega de resultado. Então, acho que esse que é o ponto. Seja notícia de morning call, seja em tempo real. É que tem cara, cara, criou um negócio no mercado, do cara, não. Eu tenho uma preparação de três horas antes do Mercado da Brita. O cara que acorda às cinco horas da manhã, é legal você saber o que aconteceu lá no Kingdown, no Minério de Ferro, em Daliã, isso não sei o quê, mas o play é na hora, filho. Eu sei do que eu estou falando. Eu brinco que é o vento, né? Isso aí é para te ajudar a ter uma noção do vento, mas tem hora que o vento muda, não adianta. A pipa pode estar rasgada. Exatamente. E, Fabrício, uma coisa, a gente vai chegando no final do episódio, uma coisa que a gente sempre pergunta para a galera. Três indicações, cara. Pode ser mais de uma, pode ser de mercado, fora de mercado. Um livro, uma música e um filme que Fabrício Stagliano gosta. Boa, legal. Que isso? Boa. Pode ser mais de uma e fora de mercado. Não precisa de mercado. Pode ser de qualquer coisa. Porque essa coisa de um também é meio chato, né? Às vezes o cara quer falar cinco livros, cinco filmes, cinco músicas. Pode falar, não tem problema, não. Teve uma galera que veio aqui que falou quase enciclopédia. A gente podia pegar aqui e montar a biblioteca. Então, fica à vontade. Cara, um livro que eu sempre falei muito em todo lugar, assim, eu gosto muito, que não é de mercado, que é a arte da guerra, né? Sandzu, acho que é um livro de cabeceira, é um livro para você consultar, né? E vou falar um de mercado também que, para mim, fez muito sentido. Trading the Zone. Bom demais. Também um monte de gente deve ter falado aqui já. Também é um dos melhores. É o básico que funciona, né? Não é bom. Filme? Isso. Cara, um filme de mercado é o... Para mim, um dos melhores que tu já teve aí, que saiu, assim, gostei muito, foi o The Big Shirt, né? Uhum. A grande aposta. Deixa eu ver se é um filme fora... Ah, fora de mercado, o poderoso chefão, né? O clássico, né? É disso que eu estou falando. Eu falo para todo mundo, ninguém acredita. É o melhor que tem. O melhor, né? Não tem melhor. É, tá entre... É o poderoso chefão, lista de Schindler, né? Bom demais. Tem uns clássicos muito bons aí, né? Oscar Fez também. Oscar Fez, é bom também. E música? Filme, eu vou falar... Ah, pode falar mais. Falando, pô. Pô, cortou minha onda, né? Ele estava pensando na música ali, aí. Ele é bom nisso. Ele faz rir, agora eu penso e vai. Ah, gostei disso. Deixa eu atrapalhar ele, que é um perigo. Cara, quando eu era mais novo, eu tinha uma infância meio... Eu era meio revoltado, assim. Gostava de um rock, de uma parada, sabe? Então eu vou falar um som. Você também, Gostinho? Eu sou do... Eu sou do heavy metal. É. Eu vou falar um que não é heavy metal, mas acho que você vai curtir, que é Rage Against the Machine. Bom. Sei. Killing in the Name, que é a... Pode ser... Poderia ser Bomb Track, Boons on Parade, mas assim... Esse é bom, esse é bom. Guitar Hero, né? Eu tirava um pouquinho lá, mas é... Eu toco um pouquinho, eu tenho uma noçãozinha. Próxima vez, me convida de novo. Vou trazer a viola, Costinha promete que vai cantar. O microfone tá aí. Solta a voz, Costinha. Qual é a música, Vitinho? Canta, Costinha. E, Fabrício, pro pessoal que quer te acompanhar, como é que o pessoal te acha, enfim, Instagram, YouTube... Por onde anda, Fabrício? Por onde anda? Como achar, né? Tim Bulber, como faz? Como faz. Cara, o melhor jeito de me achar é Instagram, né? Fabrício Stagliano. A produção vai estar aí, sei se... Vai, vai. Fabrício Stagliano. E aí, pode me chamar, eu... Instagram, geralmente, eu mesmo que respondo, não tem problema, não tem... Assim, se tiver... Tem uma pessoa que me ajuda a responder, mas geralmente sou eu que respondo. Eu falo quando sou eu. Não, sou eu aqui. Ou ela fala que é ela. Eu ia chamar pelo Instagram, né, cara? E aí, eu mostro o que a gente tem... É, se te acompanha no Instagram, já tem... É, já tem uma noção grande. Segue lá, vai valer a pena. Eu tenho meu YouTube também, que é Fabrício Stagliano. Boa. Posto alguns conteúdos lá de vez em quando também pra galera. Boa, boa. Alguns cortes, algumas coisas legais. Então, pô, te agradecer, Fabrício. Pô, bom demais a resenha, inclusive. A resenha antes daqui foi boa demais também. A gente deu uma volta aqui no banco. É, pô, um prazer te receber. A gente já troca ideia há muito tempo ali no Instagram. E, pô, quando é que vem? Quando é que vai? E aí, eu vou pra Floripa. Puta, tá perto. Chega aí. Não, não... Né, eu fui... Otinho também. Já foi, mas ele que sabe o que ele falou? Porque a gente vai pra lá de novo. Agora, a gente tem que avisar Na verdade, a gente vai pra Balneário Camboriú jogar beat tênis com ele e com o Juliano. É, é importante lá. Pô, pô. Fechado. Vou chegar em casa, vou tomar... Vou tomar um calor em casa. Não falei nada, pô. Rapaz, não falei nada. Você vê que eu não tô falando nada. É dever, pô? Eu não, mas você... Não sei. Ué. Sei não, ei. O coxinha vai, então. Eu não. Bom, duas passagens pra mim e pra nada. Caralho, parabéns. Caralho. Você conseguiu sair. Você foi o único dos três aqui que conseguiu sair. Tem stop, né, meu filho? Muito obrigado. É, a gente vai... Algum momento a gente vai dar um pulo lá e aí, pô, a gente te avisa pra gente jogar... Dar essa corridinha na praia. Você correndo de bicicleta ou de moto ou de qualquer outro tipo de coisa porque correr na areia hoje não dá pra mim, não. E... Não, uma corridinha é uma trotezinha. Ah, tá. Coisa leve. Coisa leve. Aqueles dez quilômetros, né? Mas, pô... Sem metrinha. Do prédio ao quiosque, né? Então, o que você fez a corrida do prédio ao quiosque? Pô, mais uma vez, cara, assim, pô... Você faz um baita de um trabalho já há muito tempo. A gente conversa. Pô, admiro pra caramba o trabalho que você faz. Cara, vi, pô, toda a sua... Literalmente, sua mudança, sua ideia pra QI e tudo mais. Então, assim, cara, achei o... Pô, animal tudo que você fez. Faz pelo mercado. Acho que nosso mercado carece muito de pessoas... Na verdade, não de pessoas, mas de mais espaço pra pessoas responsáveis como você e como outros que vieram aqui na mesa. Então, pô, queria mais uma vez te agradecer e te parabenizar pelo trabalho e, pô, falar que as portas aqui do BTG estão sempre abertas pra você. Quando você quiser, quando estiver aqui em São Paulo, avisa a gente. Eu sei que você está um pouquinho longe, mas avisa pra gente que a gente faz uma bagunça. Fechou, cara. Não, fechado. Eu posso já... Pode, pode. Pode, pode. Eu quero agradecer, cara, e, pô, parabéns, tá? Parabéns aí pra vocês pelo trabalho. Eu não assisti todos os podcasts, mas os que eu vi, gostei muito. Mas também é podcast pra caramba. É bastante. Mas os que me chamam atento acabo vendo, mas eu acho legal. Eu acho que esse trabalho é... Sem conversa mole mesmo. Eu acho que... Cara, na minha vida, talvez a maior escola foi ouvindo pessoas de mercado, né? Acho que foi a maior escola. Foi, às vezes, num boteco, bebendo alguma com alguém de mercado, né? Com alguém de uma mesa. Foi, às vezes, vendo uma... Um podcast. Então, eu acho que aqui tem muito valor, muito mais do que... Do que as pessoas imaginam, né? A gente acha que tem que comprar um curso de 10 mil reais, mas, cara, às vezes um... Pô, vai fazer uma viagem. Eu gosto de... Tô viajando, eu coloco os podcasts e vou ouvindo. Eu faço esse balneário São Paulo direto, né? Sete horas dirigindo. Dá pra assistir bastante podcast, ver história e não sei o quê. Então, eu acho que é um conhecimento que, às vezes, não é tão bem aproveitado, né? Então, parabéns aí pra vocês. Obrigado. E contem comigo também. O que precisar. Boa, é isso aí, Fabrício. Obrigadão pela participação. E... Uma história que o pessoal não sabe, né? O Fabrício, a gente já tinha se conhecido pessoalmente antes. E, pô, um cara que sempre foi... Não só um bom profissional, mas um cara de gente boa pra caramba, parceiro pra caramba. Resenha, hein? Resenha. Eu lembro que eu tava no evento do Sazaki, eu tava meio, pô... Né? Porque eu não conhecia a galera. O Sazaki falou, pô, aparece aí. Fabrício tava lá, a gente ficou conversando, ele já me colou, apresentou todo mundo e tal. Então, foi um cara que sempre me tratou muito bem. Pô, brigadão. Boa show, cara. É um cara que a gente não tem aquele contato direto, mas, pô, considero pra caramba. E parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo. E, aliás, eu vou contar uma coisa desse dia, tá? Porque o CEO da Smartbox, a gente tava conversando e alguém foi falar e aí o cara até brincou. Ele falou assim, cara, a gente sabe que nesse mercado tem muito cara que não tem uma credibilidade boa. Mas aí ele até brincou. Ele falou, cara, eu vi tudo que é a operação do Fabrício, eu posso falar que o cara ganha dinheiro mesmo. Então, assim... Ele falou assim, é um cara que eu falo, assim. Então, pô, muito legal isso. Muito legal. Show, show. Boa. Bom, também só agradecer, Fabrício. Obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado pelas histórias. Obrigado também por... Acho que a gente entrou num tema que a gente não fala tanto aqui, mas falamos de robô pra caramba. Tentamos trair o máximo aí. Pô, show de bola. Obrigado por ter respondido todas as dúvidas. Espero que você tenha gostado. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais. Arroba BTG Pactual, arroba Lucas.mclaro, arroba Lucas Costa T, arroba Fabrício Stagliano e arroba Otto G. Sparenberg. Caraca, ele foi fino. E também não esqueça de deixar o seu like, também compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aqui se você gostou. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau. 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 E aí